Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui porque, gente, hoje o meu pai vai reagir aos meus looks. Exatamente, gente. Eu tô com vários looks separados aqui e a gente vai ver qual que vai ser a reação do meu pai vivendo com ele. Gente, se ele vai aprovar, se ele não vai aprovar. Gente, meu pai é meio ciumento, então assim, algumas coisas pode ser que ele não goste. Mas vamos lá. Comenta aí qual você acha que vai ser a reação do meu pai. Então eu coloquei, tipo, look 1, acho que ele vai aceitar. Look 2, acho que ele não vai gostar, não. Comentei que eu quero saber e vamos lá. O primeiro look é... Meu Deus, é esse vestido aqui, gente. Olha isso. Tudo bem, assim vocês não conseguem muito bem ver como que é o vestido. Mas eu vou colocar e vocês vão ver como que é. Pera aí. Aí era pra jogar em cima de vocês. Pera aí. Fica aí, não sai não. Gente, este vestido aqui foi o vestido que eu fui pro baile da minha escola. Olha como ele fica. Olha a fenda dele do lado. Mostra, Duda. Olha. Tem um fenda enorme aqui, gente. O que a gente vai fazer? Um vestido assim, meu pai já viu. É coladinho e tal. Ele ficou meio enciumadinho. Mas ele já viu. E se a gente der uma boa encurtada nesse vestido, colado e curto... Hum, vai fazer isso. Qual será a reação do seu pai? Será que ele vai deixar você sair com esse look? Não! O que vocês acham? Pausa o vídeo e comenta aí. Vocês acham que meu pai deixaria eu sair com esse look? Com o vestido já assim, gente. Você acha que meu pai deixaria eu ir no shopping, eu sair, fazer compras com uma amiga, alguma coisa assim? Com esse vestido? Comenta aí. E agora, se você pensa assim, tipo, Duda, ele não vai deixar não. Se você acha que ele não vai deixar, quem diria assim, te encurtar esse vestido? Então é isso que a gente vai fazer. Olha isso. Dá um passinho pra trás. Olha isso. Já avisei que vai dar merda isso. Gente, será que Fagner vai deixar Eduarda sair desse jeito? Dá uma voltinha, Eduarda. Comenta aí. Você acha que meu pai vai deixar eu sair assim? Ó, mas você vai ter que sustentar. Ah, quando chegar lá embaixo, ele fala, tá curto? Não tá não, pai. Tô achando até um pouco comprido. Sustenta. Tá bom, gente. Tá bom? Baixa aí a atriz que tem em você e vambora. Podemos mostrar ele? Acho que pode, gente. Você vai botar um salto ou vai ir assim mesmo? Não, acho que a gente pode ir assim mesmo. Porque eu acho que depois a gente pode fazer um outro vídeo falando que eu vou assim pro shopping, que eu vou sair assim, aí eu faço uma maquiagem bem diferente, boto um salto, me arrumo. Se vocês quiserem, comenta aí e a gente faz esse vídeo, gente. Gente, já cheguei aqui. O Magnere estava trabalhando. Tá me atrapalhando, inventando essas coisas aí. Já deixei ele de castigo de frente à parede. Pra Eduarda descer e ele dá uma nota pro look do Eduarda. Ver se aprova ou não aprova. Vou ser sincera, hein? Pode ser sincera. Pode vir, Eduarda! Fecha os olhos, feita de frente pra parede. Vem, Eduarda. Vem, Eduarda. Luz na passarela, que lá vem. Ela fica ali de frente. Um, dois, três e... Pode virar! Êêêê, gente! Que? Essa roupa é sua? É! Deixa de como, Eduarda? Ué, é meu vestido. Seu? É, meu. Quando você tinha os nove anos, né? Já não dá mais em você. Gente, desde quando, nada disso. Que isso, Ana? Não. Mas você não tem vestido quando eu tinha nove anos, pai. Você usou quando eu tinha nove anos? Não, não usei. É meu. Não, esse vestido nem cabe nesse vestido. Olha, o que que não cabe, né? Ah, tá lindo, né, Diego? Tá lindo. Tá lindo. Dá uma volta, Dudu, pro seu pai ver que lindo. Olha que lindo. Não tá direitinho o vestido, gente? Isso é sacanagem, né, trollagem? Que trollagem? É pra você dar nota. Dá nota do look dela. Dá nota do look, isso? Zero? Ou também do vestido, da saia? Ué, mas é normal, gente. Ai, tá. Gente, tá ótimo. Passe o próximo pra eu avaliar. Vai. Agora faz o seguinte, já vai. Toda vez que você for sair, volta aqui. Volta aqui pra eu avaliar, por favor, antes de você sair. A nota 10 é assim, então? Não posso deixar sua mãe. Assim tá 10. Ah, não. Assim ficou estranho, Eduardo. Sobe ele. Sobe. Quem é que é pra avaliar o vídeo? Toma. Mas eu sou a mãe da opinião. 10. Vai. Deu. Duda. Pega o outro lado. Pelo amor de Deus, cara. Ué, pai. Mas você não pode mexer no meu look. Você tem que avaliar como ele tá. 10. Antes? Zero. Tá bonito. Cara, não dava sair. Duda, não dava sair daquele jeito não, filho. Pai, nem tava curto. Claro que tava, Duda. Claro que tava. Você não ia sair com vestida daquele jeito. Isso aí você vai avaliar a roupa pra ela sair, não é? É. É tipo o look que ela vai levar. E a roupa que for mais votada aqui, ela vai pro shopping com a gente. No final de semana, a gente vai levar ela no shopping. Você e eu. Não é daquele jeito, de jeito. Claro que vai. Não vai. Gente, vote aí qual look vocês querem que Eduarda vá no shopping com o pai dela. E eu tô avaliando aqui pra quem, então? Você tá avaliando pra dizer se você gosta ou não. Mas eles vão votar qual look que vai no shopping. Você, você avalia. E eles votam. Vota nesse baguninho. Mas vai lá, esse é Zé, esse é Bé, esse outro. Pode ir com esse. Pode ir com esse pro shopping. Nem precisa, pode votar mesmo com a nossa gente. Tem que ser totalmente mexido. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Tem mais ainda, já? Tem. Tá bom? Não. Tem que ser só no look, pai? Calma. Primeiro look, vocês viram que não deu muito certo, né? Acho que meu pai não gostou muito. Então, vamos pro segundo look e ver o que ele acha melhor. Ele pediu uma calça jeans e uma blusa. Então, é isso que a gente vai dar pra ele, gente. Uma calça jeans e uma blusa. Vamos lá. Cheguei aqui para o próximo look. Fagner, ele tá nervoso? Não. Não? Então, tá bom. Lembra que eles vão votar o look que ela vai sair com você, hein? Eu confio nele, se confia na Duda também. Pode vencer, Eduarda. Eduarda, pelo amor de Deus, hein? Foi ela da passarela. Então, vamos lá, Fagnerê. Hum. Um, dois, três e já. Pode virar, Fagnerê. A Duda, essa ficou boa, cara. Não ficou ruim, não. Essa calça é bonita, a boca assim, não é? Fala, é isso aí? Ó, essa, essa... Essa blusa podia ser um pouquinho mais comprida, né? Tipo, né? Essa blusa um pouquinho mais comprida, né? Não, não tem necessidade de ser mais comprida. Não, ela tá bonitinha. É. A blusa tão bonita. Mas por que ela não podia ser fechada aqui? E aqui também, coisa reta, tá vendo? Por que que essas coisas cruzam assim? Vai ficar com uma coisa... Se puxar aqui, peraí, segura em cima aí, por favor. Aí. Pronto. Segura em cima, segura em cima, Fagnerê. Não, você deu um puxão! Peraí, segura. Aí. Tá, faz o seguinte. Pega aquele casaco branco que você tá aí. Bota por cima. Tá resolvido, já dá pra sair. Bota por cima, fechadinho aqui. Sim. Isso. Tá ótimo. Mas olha, você gostei. Dez? Dez de dez? Nove. Nove? Nove, é. Por que nove? Tem muito espaço pra cobrir ainda, né? Tem... Tem... Bastante, né? Tem... Vai ser... Falando, tem algumas... Sabe? Algumas lacunas, assim, pra ser repetidas, entendeu? Ah, tira o cabelo pra gente ver. Não, vai o cabelo. Ah, tá bonitinha, assim, tá assim, vou lavar o cabelo. É. Então, dez, quatro... Não, nove. Nove. Nove de dez. Nove, nove. Nove de dez? Sabe o que é calça? A blusa é bonita. A blusa é bonita. Só tinha que ser mais tampada, mas aí você pode cobrir com o casaquinho. Hum, obrigada. Então, mas a blusa se usa sem o casaquinho, né? Então... Melhor botar o casaquinho. Não. O casaquinho nem combina com essa blusa de verão. Tira, Duda, tira o cabelo. Olha, olha que bonito, gente. Olha que linda que fica essa blusa. Não, isso aí deve... Não. Vira, Duda, vira. Olha que detalhe bonito nas costas. Olha que linda que fica. Gente, muito bonita. Não é? Eu não mudaria nada nesse look. Eu acho que isso deve... Tinha de sufocar, cara. Não, sufoca não. Não, aqui dá pra respirar direitinho. Ih, mas tá em outono, época de frio, chegando agora, não dá pra usar esse não, cara? Ah, mas aí verão dá. No verão? É. É bom, mas por enquanto bota o casaquinho. E quando chegar o verão, já tá lindo. Vem, vai lá. Ó, oito... Não era nove? Você destruiu? Porque cada vez que eu tô falando que eu não vou botar o casaquinho, eu vou tirando a nota. Vai, vai, vai. Isso aí, gente. Vamos pro próximo. Isso. É a última, né? Porque eu preciso fazer umas coisas, né? É. Obrigada. Tem muitos looks ainda pra você. É o último, gente. Tá, então vai. Vai, vai. E vamos para o terceiro look, pessoal. Meu pai já aumentou um pouquinho a nota. Tudo bem. Porque ele aumentou, depois diminuiu, aumentou e diminuiu. Então, assim, vai dependendo. Ele quer o casaquinho, gente. Mas aqui não vai ter casaquinho, não. Não vai ter casaquinho, não. Não vai ter casaquinho, não. Agora vai ter um look para ir pra academia. Meu Deus. Vamos lá, gente. Já estamos aqui com o Pagnerê de novo. Próximo look. Cara, eu preciso trabalhar, cara. Pelo amor de Deus, Eduardo. Vê se eu me decepciono, Eduardo. Eduardo, você entende a sua mãe, não é? Não é possível. Eu não tô vestindo essa roupa, não. Você vai pra onde com esse look, Duda? Pro shopping. Pro shopping. Então, avalie o look que ela vai pro shopping. Um, dois, três e já. Você ainda tá bonita? Vê se meu look no shopping. Sim. É, tipo, eu vou com você de carro. E aí você tá na academia do shopping. Que a gente vai sempre ter uma academia dentro do shopping. Eu te deixo na porta da academia. Você vai na academia. Não, agora as adolescentes usam assim. Essas roupazinhas de ir pra academia. Você vai pro shopping. Põe no shopping. Nessa frase da sua mãe, nessa frase da sua mãe, Põe. Tem já várias coisas erradas. Primeiro que é adolescente. Adolescente já tá errado. Só ele, mas escolha. Já tá errado. Adolescente já tá errado. Como que você vai no shopping? Assim. Ué, minha roupa é no shopping, gente. Tem roupa. Sim, ó. Ela vai botar um tênizinho. Claro que ela não vai assim. Ela vai botar um tênis, vai fazer um rabo de cavalozinho. Pra academia. Não, é pro shopping. Caramba. Uma bolsinha. Sim. Uma mochilinha. Só se sabe pra ter alguma coisa a ver pro shopping, na moral, sério. Olha essa calça dela, Neco. De marca, que linda. Tá, gente. Ah, lá, da Adidas. É marca. A Adidas podia mandar, inclusive, a camisa nova do Flamengo pra mim. Eu acho justo. Eu acho justo. Só que, além de ser bonita a calça, não faz sentido pro shopping. Não vai mudar isso. Olha, que faz, gente. Não, aqui, ó. Não quis ir no ti do shopping. Isso. Filha, você tá linda, linda. Mas pra ir pra academia, pra ir correr, pra ir andar, pra, pra, pro ginásio. Passear no shopping. É passear no shopping. Gente, nesse frio, ela vai pegar pneumonia, Roberta. Não, não. Não, no shopping tem aquecedor. Mas as pessoas vão tudo de casaco, cara. Tem um, tu vai assim, vai causar até, o pessoal até, tipo, ó, não fala, amor. Caraca, olha só. Mó frio, olha lá, aquela menina lá que ela não fala, você sabe. É o que é que o pessoal fala, o pessoal fala. Mas vê, se não é um look de ir no shopping. Pra ir no shopping, não. De ir no shopping. Dá uma rodadinha, Eduardo. Dá rodadinha, ó. No shopping é zero, filha. No shopping é zero, porque esse look não tá nada... Isso é pra ir no máximo, na galeria. É um look de ir no shopping, gente. E ainda ficaria mais bonito essa calça com uma blusa de malha. Aquela blusa, blusa normal, papai, tá aí? Posso te emprestar. Você coloca, inclusive, da Adidas também, fica toda de Adidas. Ela vem aqui assim, mais ou menos, normal, tamanho. Não, mas aí... É normal aqui. Aí você corta o look dela todo. O look pra ir pro shopping é esse, amor. É um look de ir no shopping, pai. Avalia quanto fosse um look de ir no shopping. Zero. Gente, coloca... A gente tava progredindo, cara. Comenta aí qual look que é o melhor pra eu poder ir no shopping. Que foi? Então, gente, o que você acha da gente ir pro próximo look? Pode ser? Pode. Não, não, não. Não, sim. A gente chega pro próximo look, não. Já cansei, ó. Filha, faz o seguinte. Fique em casa. Vira a previsão do tempo que vai chover. Não tem que ir no fracão. Mas o shopping é... Mas o shopping é... Mas você não vai ter que transportar pra lá. Você tem que ir até lá e... Mas aí você me leva. Tá, ponto de amistagismo. Quer ir ou você não tá aí? Não, quer ir de carro. Então, ponto de ir, né? Tá, gente. Tchau, vou trabalhar. Vai lá botar uma roupa. Tá muito sem roupa. Isso aí, dá licença. Gente! Com prazer. Roberta, pelo amor de Deus, né, Roberta? Eles acabando com o vídeo. A gente não terminou. Tem mais looks. Tem mais looks. Não tem mais looks. Gente. Um beijo. Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, comenta aí que a gente vem e faz parte 2, não é? Tu quer ficar de cachorro? Nada. Não é nada. Um beijo e tchau, gente.